Então tivemos o resultado do segundo turno das eleições de Fortaleza, o Evandro Leitão do PT foi eleito prefeito de Fortaleza, uma votação que foi muito apertada, foi voto a voto, teve uma diferença de apenas 10.800 votos, mais ou menos, num cenário de quase um milhão e meio de eleitores. Aqui a gente pode ver que brancos aqui foi 1,64%, nulos 2,92% e abstenções, ela se repetiu mais ou menos a porcentagem do primeiro turno e foi 15,84%, que é uma numeração muito expressiva. Mas o que eu queria falar com vocês é que eu sou daqui de Fortaleza e eu andava com uma ideia na cabeça esses dias, pois considerando projeções de pesquisas que estavam saindo durante toda a semana, eu vi que independente do resultado do segundo turno, já dava para saber mais ou menos o que esperar de 2026, considerando que o André Fernandes saísse vitorioso ou derrotado. E aí agora a gente sabe que ele saiu derrotado, a derrota de André Fernandes, e aí pensando sobre isso eu ficava analisando e se ele ganhasse, e se ele perdesse. Se ele ganhasse, a gente saberia que ele teria a máquina da quarta cidade mais populosa do país, que isso com certeza vai impactar muito para o resultado das eleições para governador e para presidente em 2026, bem como para os cargos legislativos. Analisando o cenário onde ele perdesse, eu ficava pensando como essa votação foi muito expressiva, porque dentro de uma capital do Nordeste, onde ele se mostrava um candidato de baixa atratividade, sem ter muito a oferecer, porque apenas ficar dizendo que ele é a renovação, ele não é a renovação porque ele tem já seis anos de política. E quando você fica entoando muito discurso de renovação, quando você analisa uma trajetória como político que você quer ser, eu acho que se passa na cabeça de algumas pessoas que daqui a uns anos ele não vai ser renovação, e ele vai endossar um discurso de tradição, de legado, de experiência. Então eu acho que não pega tanto esse discurso de renovação no fim das contas. Embora as pessoas que pediam voto pelo André Fernandes pediam e diziam que era bom porque seria uma renovação. Isso estava sempre no discurso da candidatura dele. Considerando que ele perdeu, ele vai fazer uma grande oposição, uma oposição ferrenha para o humano no governo do estado do Ceará, porque ele continua como deputado federal, o André Fernandes, e também vai fazer oposição ao Evandro Leitão, porque o trabalho político de engajamento da sua base eleitoral é contínuo. Ele não desistiu da política, então ele vai encher o saco, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, de divulgação das narrativas dele. E isso pensando em cansar a imagem do PT e da esquerda como um todo, já que a direita tem um grande projeto de poder. E considerando que ele faz parte do PL, que é um dos maiores partidos hoje em atividade no Brasil, para culminar na vitória para governo do estado do Ceará, para senador e para presidente do país. Ele não vai poder sair como candidato a governador, porque ele teria a grande chance, né? Então eu acredito que ele vai tentar se reeleger como deputado federal. Portanto, fica muito claro que ele se legitima como um dos principais nomes do PL no Ceará e no país. Então eu acredito que em 2026 o PL vai vir no Ceará com muita força, né? O trabalho de base funcionou, trabalho de militância, para engajar os seus eleitores a pedir voto. Simplesmente as únicas pessoas que me pediram voto nessas eleições foram eleitores do André Fernandes. Então fica uma situação bem delicada, né? Trabalho feito também nas igrejas, pelo que eu ando sabendo, é muito forte. A expectativa é que aumente. Está funcionando, a ideologia está entrando, está ganhando engajamento e não tem muito o que fazer a respeito, não. Isso nos leva à confortável posição de ser oposição. Derando que ele vai fazer oposição a governos municipal, estadual, também governo nacional do PT. Tudo que acontecer de ruim no país, ele vai poder dizer que é culpa dos políticos e da gestão do PT. Tudo isso ele e o PL e os candidatos de extrema direita vão usar como munição para engajar muito em 2026.